Regina Silveira é uma artista brasileira com doutorado em artes pela Universidade de São Paulo. Ela participou de diversas binais, como a de São Paulo, do Mercosul, de Ivana e de Itaipéi. Seu trabalho foi exibido no Museu Reina Sofia de Madrid, no Museu Oscar e Maia de Curitiba, no Museu Amparo do México e no Museu de la Colección de Arte do Banco de la República de Bogotá, entre outros. Regina recebeu bolsas da John Simon Guggenheim Memorial Foundation, da Paula Krasner Foundation e do Fulbright Program. Seus prêmios mais recentes são da Fundação Bunre, o da Associação Brasileira de Críticos de Arte e o prêmio MASP, do Museu de Arte de São Paulo.